A senhora do mar, ante vós me tem descaída Quero em tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor quer de ti Senhora do mar, ante vós minha alma está vazia Quem lhe chamar, assim o que é meu Ó mar alto, traz pra mim Amor meu sem fim Ai, negras águas, ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do mar, não torna nada E ninguém vos fez chorar Senhora do mar Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor quer de ti